Se alguém na terra ainda se lembrar de mim, diga que estou muito bem e feliz, muito feliz. Prometo que eu direi. Rainha Marlena, por que não volta pra casa conosco? E... esta é a minha casa. E esta é a minha família. Nós entendemos, Marlena, mas talvez um dia vocês possam nos visitar. Sentirei sua falta, colonel. E você também, Andréia. Vocês dois são muito corajosos. Quem sabe, talvez os vejamos novamente. Talvez um dia nós visitemos a Terra. A história de hoje foi uma fantasia. Vocês sabem que a Terra nunca correu perigo. Mesmo assim, podem aprender uma coisa importante com essa aventura. Andréia e o coronel jamais teriam cumprido a missão se He-Man e seus amigos não tivessem se unido para ajudá-los. Ajudar os outros é uma coisa maravilhosa. E quando faz isso, está ajudando a si mesmo. Pra começar, faz você se sentir bem. E quem sabe, na próxima vez, quem pode precisar de ajuda é você.